. 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 É pra trás mesmo? É isso mesmo? Relaxa, solta o braço. Tá vendo minhas pernas? É o apoio da poltrona. Aqui, ó. Joga as costas pra trás. É isso. Que curte! Isso, garoto. Onde tem o vento pra lá? Oi? Onde tem o vento pra lá? A gente não necessita do vento pra voar. Só pra decolar. Agora pode parar que a gente tá voando. Olha os carros lá em baixo. A gente tá na varanda. Tem sensação melhor que essa? Isso é uma terapia que não tem preço. Olha, eu vou te falar que hoje foi minha superação. Porque eu fiz o rapel na reflete. Ó, que legal. Nossa, foi muito bem. Eu fiquei com muito medo disso porque a saída era muito... Vou só me ajeitar, que bacana. Ai, que fruto! Eu nem faz o do coração desse jeito. Aí... Mas eu falei, porque quando tivesse vinho ali... Eu ia me deter mesmo. Bom demais, né? Isso é maravilhoso. Sensação de voar livre como um passa. É... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Oh, que legal. E eu levei ela pra poder saltar de paraquedas. Oh, que maravilha. É... E ela falou... Ela fez um depoimento que ela deu. Ela falou assim, gente... Eu não posso andar, mas eu posso voar. Ah... E é maravilhoso. Nossa, eu acho que é melhor que eu posso saltar de paraquedas. Depois dos dentes, né? O paraquedas é legal que você curte. O visual. Você voa literalmente. É, o paraquedas ele... Ele cai, né? Rápido. E é pesado esse controle na mão? Não. Tranquilo. Ei, galera! Dá tchauzinho. Dá tchauzinho pra eles. Dá tchauzinho pra eles. Olha! Rodinho! Essa trilha aqui vai pra onde? Ou vai pra um lugar nenhum? Oi? Essa trilha. É, o pessoal vai fazer a caminhada. Ah, é maravilhoso. Ah, é maravilhoso. É maravilhoso. Dá um grito pra eles. Vão voar, galera! Vão voar, gente! E aí, tá confortável agora? Não, agora não tem o que dizer. Aí... Esse cara lá na caminhada vida, ele vai de novo, vai de novo. Ah, vai, é lift, né? Na encosta. É, eles fazem uma fiagem em determinadas épocas. Aqui, o recorde é 260 quilômetros. Decolamos daqui e pousamos em... Próximo a Barretes. Nossa! Uuuuh! Ai! Oi? Aqui eu tenho que tirar de alguém. É. Esse poder de ver as coisas do alto é maravilhoso. A gente percebe tão feliz o estilo, né? Que não tinha nada, né? Do antigo meio. Oi? A gente percebe tão feliz o estilo é nada. Do antigo meio. Isso. É isso. É isso mesmo. Mas o prazer de guardar sozinho, igual ele tá vazando ali, é maravilhoso. Ah, é. Ah, moleque! E aí! E aí! E aí! E aí! Vá moleque! É nóis Adil! É nóis Adil! Ali ó! Vai fazer tirolesa também ali ó, tá vendo? Filma lá! Olha pra lá pra gente filmar! Vou virar, você filma lá! Fique saludo! Olha lá que a gente pode cair! Ah é? É! Então vamos pousar? Vamos! Curtiu? Demais! Vou ter que perder a altura! Perder a altura eu vou fazer uma manobrinha, tá? Vou dar uns giros! Só relaxa mesmo! Só relaxa! Tchau! 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 Qualquer coisa vira o rosto, tá? Tchau! 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 Comitou? Comitou? E o povo? Vou fazer tranquilo O que eu tenho que fazer? É só sentar Do que? Terminando! Vissezités! Está tudo ready Eu vou pausar Olha lá na frente eles descendo Ah é mesmo? Foi tipo a gente descendo? Não Foi? Foi tipo a gente desceu não É quase igual Isso Foi tipo a gente descendo? Foi tipo a gente desceu? Foi? Foi? Deu uma zoadinha Mas foi só uma Variei Variei Dei uma zoadinha lá em cima Mas é muito gostoso Deixa eu desligar a câmera Não tem como explicar Nossa Olha pra cima Olha pra cima E aí E aí Obrigado.